Música 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 Ah não meu, vai se ferrar Tá de brincadeira comigo Música Ah vai a merda Tá de brincadeira comigo Tá de brincadeira velho Aff Fala tá de brincadeira Pra não falar outra coisa mano Que lixo Só um momentinho Por favor Música Música Beleza Ah Não 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 Agora não quero mais caverna Filha da mãe Aff E pior Tô reclamando, reclamando, reclamando Não vai me ajudar em nada velho E pior velho Meus itens devem ter tudo queimado Creeper maldito Desgraçado Tinha pegado mais de 64 ferro Véio Ah Vai se ferro Tem Creeper andando de dia meu Vai a merda Lula Infeliz Mundo Infeliz Eu não tô falando do mundo de Minecraft não Ah Caramba A merda O lixo Lichoso Do caramba E agora? O que que eu faço? O negócio é chorar Ah Ah não cara É muita miseria Tá de brincadeira Comigo Ah Cara Vai se ferrar Não Morri? Beleza Mas morri Na lava Não Não cara Por favor Fala que brincadeira Mas itens não caiu na lava Aquele era só um quadradinho de lava Vai por favor Por favor Ai que bosta Meu É nessa parte ai eu xinguei demais então Ah Merdas cara Então põe ouça essa musiquinha pra não ouvir o xingando E aí B A A A A A Filha da... 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 Filha da...